Fala minha galera, iniciando mais um vídeo, o vídeo que hoje eu vou ir lá no seito, faz um tempo que eu não gravo, eu ia ir lá no seito, pra vocês então hoje eu vou, já tô a caminho do seito, hoje eu vou sozinha, ó, e vamos ver o que a gente vai encontrar lá. Eu vou deixar, galera, pra eu mar subir nesses pés de manga daqui, quando eu voltar, porque eu vou ir logo olhar os pés de jaca, e assim que eu voltar, eu paro aqui, e aí, minha subo e mostro pra vocês as manga que tiver, as que não tiver também, mas o importante é eu mostrar pra vocês, aí, eu vou logo lá pra cima mostrar os pés de jaca pra vocês, ver se eu tiro alguma jaca, e quando eu vim, é que eu mostro as manga pra vocês. E aí, tropeçar manga aqui, não tem quem resista, né, levar elas lá pra cima, catar essas quatro daqui, tem cinco, pareceu, é seis, sei lá, catar pra levar lá pra cima com os pés de manga, que essa manga é boa demais, ave maria. Ó pra aqui, logo no começo, quando não tinha ainda outras variedades de manga, o povo queria levar pra casa, os povos faziam rapa nessa manga aqui, Agora que tem outras variedades de manga, tem jaca, o pessoal pega e não leva essa manga, eu hein, ó, tem de bola aqui no chão, mas ninguém quer, só quer os outros, os povos passam por aqui, se faz de, sei lá. Olha que vista, olha que vista, pessoal, olha que vista. Cadê os pés de jaca, tô quase chegando lá, cheguei aqui, ó, encontrei essa jaca, eu acho que ela é uma jaca dura, as abelhas e o Isaripuá, quem tá gostando dessa jaca. Vamos, parece que tem uma jaca da que manhinha gosta, é madura, aquela jaca dura lá, ó, aquela lá, acho que tá dando pra vocês verem. É uma jaca dura, esse pé de jaca aqui é bom, viu, eu vou tirar ela agora e assim que eu tirar eu mostro pra vocês. Pessoal, ainda não consegui tirar aquela jaca, aquela jaca dura, mas aqui tem outra, ó, que é igualzinha a jaca dura, essa aqui, ó, essa desse lado daqui tá bem boa, creio eu, porque ela tá madura, só que ela tá com essa partinha meia pudo. Aí agora eu vou tirar e vou mostrar pra vocês, então acompanha aí. Olha aqui pessoal, ó, eu vi que eu peguei ela ali embaixo, vou colocar ela aqui. Ó a minha galera, a jaca, eu não vou provar ela pra ver. Deixa eu pegar aqui, se ela tem ruim eu vou falar, não foi porque eu tirei que eu vou ter que achar a coisa boa. Deixa eu ver. Ó meu Deus, pega aí e seca a mão mesmo. No gralo. Ó meu Deus, caiu. Deixa eu voltar aqui. Ó.